Olá, meu nome é Rafaela e hoje vou apresentar para vocês minha tibiar da Maratona Literária de Verão. Então, essa maratona acontece duas vezes no ano, no verão e no inverno. Ela foi criada há um tempo pelo Vitor Almeida, do canal Greek Freak. Eu vou deixar na descrição do vídeo o link para o canal dele, explicando a maratona detalhadamente e eu escolhi o deus Hades. Aliás, eu amei o tema da maratona, que é a mitologia grega. E a maratona vai ser formada em três categorias, com três deuses, o Zeus, Poseidon e Hades. Eu escolhi o Hades e cada um desses três deuses vai ter um booktuber e uma leitura conjunta. E eu vou fazer a leitura conjunta, ou tentar. Bom, eu nos outros anos participo dessa maratona, mas nem sempre consigo cumprir os desafios, a tibiar. Eu não sou muito boa com metas, com metas literárias, ou montar uma tibiar. Porque eu sempre mudo de leituras, ou, por exemplo, um mês eu quero leitar o livro, mas daqui a pouco eu mudo de novo. E eu vou tentar seguir a tibiar, tentar, vamos ver como vai ser. Vou atualizando para vocês no Insta, aliás, me sigam no Instagram. E é rafaelasancré. Eu vou deixar na descrição também o link para a minha rede social do Instagram. E apresento para vocês a minha tibiar. Tá anotadinho? Peraí. E a maratona vai rolar do dia 9, num sábado, e até o dia 23. Então são duas semanas de leitura. E o objetivo da maratona é você ler mais do que você costuma ler. Eu geralmente leio um livro por semana, eu vou tentar ler mais aí. Vamos ver, né? Mas enfim. Primeiro desafio. Demetre. Lê um livro que faz parte de uma série. Eu... Pode ser... Uma... Dois dias, três dias. Que você já tenha começado. Ou que você está querendo começar. Eu, no meu caso, eu vou ler o quarto livro de Harry Potter. E o Cálice de Fogo. E... Ele é meio gordinho para o... Não vai ser, né? Mas vamos ver como vai ser. E... E é isso. E o... Segundo desafio. Persephone. Um livro único de um autor que publicou vários livros. É... O que pode ser isso? Pode ser... Um autor que, por exemplo... J.K. Rowling. Tem uma série de livros. Mas um livro único dela. Eu, no meu caso, eu vou ler o livro do desafio da leitura conjunta. Porque eu não sabia o que botar nesse desafio. Então, eu botei o fundo é apenas o começo. Que é o livro da leitura conjunta. E... Terceiro desafio. Lê uma ficção adulta. Nada... É... Eu escolhi um mar de segredos. Não sei se se encaixa muito bem nisso. Mas, enfim... Não sabia o que botar também. Então, eu botei um mar de segredos. Écate. Não sei se assim se pronuncia. Enfim. Quarto desafio. Um livro com... Com magia. Com... Uma fantasia. Essa é fácil também. Eu vou repetir de novo. O... Harry Potter e o Cálice de Fogo. Porque ele é gordinho. Então... Não vou botar muitos livros, não. Porque eu sei que eu não... Não vou conseguir ler tudo nessas duas semanas. Enfim. E... O último, que é o livro da leitura conjunto. Que é o fundo, é apenas o começo. E se der tempo, eu vou tentar ler um pouco do Senhor dos Anéis. Tentar avançar um pouquinho. Porque eu comecei no ano passado e empaquei. Bem no comecinho. E... É isso. Espero que eu tenham gostado. E se inscrevam, compartilhem, comente o que vocês querem ver aqui no canal. Esse é o meu primeiro vídeo. E... Me dê sugestões de vídeo, de tema, tags. E aqui no canal eu vou ficar mais em livros, resenhas. Talvez filmes, séries. E me acompanhem nas redes sociais. Eu uso mais o Instagram. Porque eu vou atualizando pra vocês a leitura... As leituras durante a maratona. E é isso. Tchau.